E cá estou de novo no interior, no meio das comilanças, das comidas boas. Mas eu sou esperta. E desta vez eu estou numa reeducação alimentar. Que dieta! Eu já passei por todas. Não tô brincando não, eu já fiz tudo que é dieta. Low carb, paleolítica, dieta da suco, dieta verde, do ovo, da proteína. Dieta do suco, que é só suco de verdura, que é uma maravilha gostosa. Que desce sim. Dieta do chá. Em compensação, a dieta do chá é gostosinha de tomar, né? O problema é quando sai. É? A pessoa sai caminhando, sai se cagando, né? Olha, mas eu já tentei tanta dieta, que até a dieta do vento, de ficar sem comer, eu já tentei. Não consigo. Ai, que coisa sério. Agora eu estou numa reeducação alimentar. Que aí você come certinho e não fica com aquela loucura de comer. Comida, comida, comida. E faz efeito mesmo. O problema aqui também faz efeito nas amizades, né? Você entrar numa dieta ou numa reeducação alimentar é a mesma coisa que implantar um chip em você, onde todos os seus amigos detectam. Aí acabou a amizade, porque eles começam a te convidar pra rodízio de pizza e começa a aparecer churrasco da turma de 97 pra ir festinha de aniversário de criança. E aparece de tudo que é lado, né? É da vizinha, da amiga, da vizinha e todo mundo te convida. Então, querida amiga, esquece a sua vida social, porque ela vai acabar. É sem amigo, mas ó, bem magra. Magra, linda e sozinha. Escolhe, fofa. Os amigos, a cervejinha, o churrasquinho, aquela pizzaria, aquele rodízio, aquelas amigos, papo nem é interessante, mas só pelo rodízio eu vou. Ou você vai ficar comendo brócolis num cantinho sozinho, assim. Meu amigo brócolis, esse parávio, a amiga couve mais querida de todos, confidencial. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Dessa vez eu tô firme e forte, eu vou conseguir fazer essa reeducação alimentar, eu vou emagrecer e eu vou resistir as comidas do interior, com certeza. Mãe, me vem um pedaço de torta e de cuca lá da vó com leite condensado em cima e me traz também aqueles amor carioca e um potinho de ambrosia e um copo de refri que eu tô com fome. Que reeducação alimentar que nada mãe, que isso? Tava brincando, era só pra gravar o vídeo. Ô mãe! Ô mãe! Acabou aqui! Tem mais torta com leite condensado? Hahahaha!